Gente, estou aqui diante da melhor terra para fazer mudas de roseiras ou mini rosas, né? Então, pessoal, esse aqui é um barro, tá? Barro mesmo, olha. E aí, do jeito que tá aqui, gente, esse barro, você vai pegar, colocar no vaso ou na sacolinha e vai colocar o galho da rosa que você deseja fazer mudas. Daí, passados os dias, você vai observar que vai sair folhas no galho que você plantou. E você vai regar normalmente, não deixa secar demais esse barro no recipiente onde você colocar, não pode ficar seco, tá? Porque a planta precisa de água para desenvolver, emitir as raízes para a sua vida, né? Então, você vai deixar o galho que você colocar nessa terra aqui, vai deixar enraizar totalmente. Porque, assim, gente, tem vezes que a gente planta o galho e sai folhas, mas não significa que tem folhas, tem raiz. Muitas vezes, já aconteceu comigo, eu pensando que tinha raiz e não tinha, sendo que o galho estava cheio de folhas. Então, a gente tem que deixar enraizar bastante para depois você pensar em mudar de terra. Você tem que mudar de terra, tá? Você não pode deixar a planta ficar para sempre nesse barro aqui, tá, gente? Não vai para frente, porque esse barro, o nutriente que ele tem é pouquíssimo, pouquíssimo mesmo. Ou seja, se você deixar a sua planta nesse barro aqui, ela não vai sobreviver. Ele não tem nutrientes para nutrir a planta, tá? Então, aí você vai trocar por uma terra da que você está acostumada a plantar suas rosas. Essas, vocês podem misturar humus de mioca. Humus de mioca é excelente para as rosas. Essas, esses dois galinhos aqui eu coloquei aqui nesse barro tem aproximadamente uns 5 dias. E ainda não caiu as folhas. Do jeito que eu coloquei aqui, ó, permanece as folhas verdinhas, não secaram. Vamos aguardar o enraizamento desses galhos. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação dos novos vídeos. Tchau, tchau. Um abraço a todos.